Solta o bicho! Menina reireira, me ensina a voltar No céu emoção, no chão simpatia Vixe Maria, a ilha cantar Dançando em meus pés, a minha alegria Menina reireira, me ensina a voltar No céu emoção, no chão simpatia O sol, onde aquece a inspiração Meu sonho, é vida dentro de zabeira Mar, ouvindo poesias de Raquel Suspiro nas histórias de aleitar E hoje, deixo dando meu cordel Nas lendas que ouviu no Ceará É doce, é fogo, sabor de prazer Aroma no ar, plantar de folhê Eu vou ter um barro A recordação de viver com você Vioreiro toca a moda, a luz no ar São moleiro, puxa o fone, convida a dançar O povo tira a paz e se abençoe o nosso povo Nessa guerra vai desviar O Zaira vai cantar Vioreiro toca a moda, a luz no ar São moleiro, puxa o fone, convida a dançar O povo tira a paz e se abençoe o nosso povo Nessa guerra vai desviar Chão, caixão, licitão Peço a Deus pra aluniar Terra seca que não ceda a esperança Arrendada a vocação de te amar O sol da terra segue o meu destino Sangue no destino, sempre a meu olhar A natureza, a natureza cantada em meus versos Pra luz, a beleza fez o meu lugar Muita morena, fechou-se de amor Desceu a vida com filhos lourados Eu vou chacar de flores de pão, feminina Coração e a moda de tiros do lado Vixe Maria, a ilha canta Dançando em meus versos A minha alegria Menina reineira, me ensina a voltar No céu emoção, no chão simpatia Vixe Maria, a ilha canta Dançando em meus versos A minha alegria Menina reineira, me ensina a voltar No céu emoção, no chão simpatia O sol, o sol Onde aquece a aspiração É a luz, meu sonho É vida dentro de zabeira Ouvindo poesias de Raquel Suspiro nas histórias de aleitar E hoje, deixando meu portão Das lendas que ouviu no Ceará É doce, é doce, é doce O amor é um prazer Aroma no ar, planta de folhê Eu voltei no barco A gente conta a sorte e vivi com você Violheiro, toca a onda, a luz no ar Samponeiro, puxa o fone, convida a dançar Com a menina parecida A dança é o nosso povo Dessa vez vai nos guiar Violheiro, violheiro Violheiro, toca a onda, a luz no ar Samponeiro, puxa o fone, convida a dançar Com a menina parecida A dança é o nosso povo Dessa beba nos guiar Chão, cachado, no celtão Peço a Deus, faro o iá Terra seca que não ceda a esperança Arredada a vocação de te amar O sol da terra segue o meu destino Sangue no destino Sem pra me ouvir A natureza cantada em meus testes Pra luz a beleza desse meu lugar Linda morena Linda morena, vestiu-se de amor Que corra gostou Desceu a vida, confia o sol Eu me chamo de cor e de bom Enfrentei o meu coração E a porta vestida ao seu lado Vixe Maria, a ilha canta Dançando em meus versos A minha alegria Quem me dá, quem me ensina a voltar No céu emoção No chão simpatia Vixe Maria, a ilha canta Dançando em meus versos A minha alegria Quem me dá, quem me ensina a voltar No céu emoção No chão simpatia Vixe Maria, a ilha canta Dançando em meus versos A minha alegria Quem me dá, quem me dá, quem me ensina a voltar No céu emoção No chão simpatia Eu te disse, hein Solta o bicho, união da ilha Que pena, quem me dá, quem me dá Eu te disse, hein Que pena, quem me dá, quem me dá